Item 62. Processo 48.500.0037.55.2014.65, que trata da análise do termo de intimação 1074 de 2017, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração SFG, em desfavor da Central Eólica Catanduba 1 SA, com proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização para implementação e exploração da Central Geradora Eólica Catanduba 1. Relator, diretor, Thiago de Barros Correia, a pedido de sustentação oral. Pronto, agora sim. Desculpa, demoro para abrir aqui o arquivo. Em 18 de julho de 2017, foi lavrado o termo de intimação de número 1074, o qual propôs a imposição de pena de revogação da autorização para implantação e operação da Eólica Catanduba, localizado no município de Jandaíra, Rio Grande do Norte, otorgado à empresa central eólica Catanduba 1 SA, nos termos da portaria do Ministério de Minas e Energia, de número 285, tendo em vista a caracterização da hipótese estabelecida no inciso 1 do artigo 11 da resolução normativa 63 de 12 de maio de 2004. Por meio de correspondência sem número de 11 de setembro de 2017, o grupo investidor apresentou manifestação ao termo de intimação supracitado. Em 4 de julho de 2017, a SFG tinha concluído a nota técnica 93, por meio da qual recomendou a revogação da autorização para a implantação da Eólica Catanduba 1. Em 16 de outubro, fui sorteado como diretor relator para o processo. Em 9 de novembro, me assessorei e recebi em reunião um representante da interessada que argumentou acerca da possibilidade de ingresso de investidores que encontravam-se em processo de avaliação do empreendimento. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Luiz Portilho Antony, que representa a central eólica Catanduba 1 SA, a quem convido para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Quero na pessoa do diretor-geral, o doutor Romeu, o donizete Rufino, saudar e cumprimentar aos demais diretores, as pessoas aqui presentes e a todos que nos assistem pela internet. Quero também registrar minha satisfação em poder estar aqui aproveitando os 10 minutos que me são concedidos para dizer o que acredito e tentar apresentar de forma resumida o contraditório aos termos do relatório do ilustríssimo relator, doutor Tiago de Barros Corrêa. Entendo que não devemos perder de vista nesta oportunidade que o Brasil atravessou e ainda não saiu de uma grave crise política econômica, que segundo declarou Miriam Lentão, em um artigo publicado em 22 de setembro passado, que o país levará pelo menos cinco anos para recuperar o que perdeu em quase três anos de recessão. Apesar de existir uma convicção de que o pior já passou, ainda temos uma grave situação de contração econômica com governos atrasando salários, alto índice de desemprego, elevado em inadimplência no comércio, aumento de exigências para a construção de créditos, além de uma grande desconfiança do capital estrangeiro em relação a investir no Brasil. Este foi o cenário que enfrentamos e que ainda continuamos a enfrentar. E quando finalmente se consegue, o investidor interessado no projeto, e vimos até a Anel, ela se mostra arredia, inflexível, revelando a oposição de preferir cancelar o toga do que apostar na possibilidade de ver o projeto de pé. Foi dito ao investidor que, por mais dinheiro que ele tivesse disposto a investir, a agência já não mais acreditava na viabilidade do empreendimento. Em relação aos itens enumerados pelo relator para condenar o projeto à pena capital de morte, enquanto existem outras que poderiam ser aplicadas, mesmo sabendo que existe ainda uma grave ameaça de desabastecimento de energia que ronda a região nordeste, uma vez que, sendo a matriz energética nacional fortemente centrada na fonte hídrica, que já não consegue sequer mais atender o abastecimento de águas brasileiro, especialmente na região nordeste, que dirá garantir o suprimento de energia no futuro. O exemplo que bem ilustra essa afirmação é que hoje, Brasília, onde fica a Anel, em que pede a chuva de novembro e dezembro, ainda sofre com o racionamento de água. A prova de que não exagera a minha colocação é que, até julho deste ano, o Ministério de Minas e Energia dizia não haver motivos para realizar leilões em 2017. E agora, além dos dois leilões que acontecem neste mês, um ontem e outro amanhã, o MME já confirmou um terceiro leilão para o dia 4 de abril de 2018, todos com início de suprimento para a partir de 2021. Mas foquemos nos argumentos que o relator listou para apresentar o Foto em desfavor dos projetos. Estágio do licençamento ambiental. Eu posso adiantar que as licenças existem, só que estão arquivadas exatamente porque estava em negociação com investidores, que não aconteceram. Levamos uma du diligência de quase oito meses com a Gold Wind, que, ao final, desistiu pelo fato do descasamento entre a data que consta da autógrafa como 1º de janeiro e a data que consta no contrato do CCX, que seria 1º de maio. Caso esse descasamento não houvesse, com certeza já estaríamos com a venda efetivada e a Gold Wind com o seu primeiro projeto no Brasil. Bom, durante essa du diligência, foi verificado que as licenças existem, estão arquivadas, só precisam ter documentos complementares para poderem ser reativadas. se não renovadas, remitidas, aproveitando os estudos já feitos. E, segundo a informação de empresas proponentes que já estamos analisando proposta, as licenças podem, em até 4 meses, estarem totalmente regularizadas e aptas para poderem ser implementadas. Com relação à estruturação financeira, capital próprio e condições de financiamento, foi apresentado, na reunião do dia 7 de dezembro, em que o representante de um novo fundo chinês interessado no projeto veio até a ANEL e se reuniu com os assessores do Dr. Romel Rufino e do Dr. Tiago de Barros Corrêa. E, na oportunidade, o que foi falado para o representante do fundo foi uma palavra de desestímulo, dizendo que o projeto estava na UTI e que, dia 19, os aparelhos seriam desligados. Então, fica muito difícil a gente tentar reverter um quadro onde a gente sabe que o Brasil necessita de investimentos estrangeiros, que a base do nosso crescimento atual depende desse capital externo e, quando a gente traz os investidores, ao invés de eles serem incentivados, ou, pelo menos, colocados à par de uma realidade que seja factível, se desincentiva e desestimula o investimento. Com relação aos contrários de prestação de obras civis e fornecimento de equipamentos, já temos assinado os contratos de obras civis, engenheiro proprietário e da regularização fundiária da linha de transmissão, que serão apresentados por ocasião do recurso que protocolaremos na ANEL no prazo recursal, assim que for confirmado o voto do doutor Tiago de Barros Oliveira. Com relação ao contrário de comercialização de energia do ambiente regulado, existe esse descompasso. A otorga indica o início do suprimento como sendo 1º de janeiro, que é com base nisso que o voto do relator está sendo em desfavor do projeto. No entanto, a CCA estabelece como início de suprimento comercial a data 1º de maio. Então, na verdade, 1º de janeiro, tem um descumprimento formal de um programa que foi apresentado em 2013, uma realidade bem distante da atual. Enquanto que os efeitos nocivos do atraso do projeto só seriam notados e provocariam consequências a partir de 1º de maio, pelo não atendimento aos acordos firmados com as concessionárias. Bem, isto posto, e se considerarmos que existe uma tendência na ANEL de sempre, quando a 1º do ventrante se conceder um prazo adicional de 6 meses, 1º de maio, mais 6 meses, seria um prazo plenamente factível para poder esse projeto se desenvolver, e se não for interligado no sistema interligado nacional, se deveria mais a ETN, que é responsável pelas obras de conexão do empreendimento. Mas mesmo ela, que ainda depende da resolução operativa da própria ANEL, onde a ANEL cita que é necessário um par de 2 anos para a sua implantação, ela afirma que consegue entregar a obra num prazo menor, 12 meses, talvez 15 meses. Quanto ao sistema de transmissão e tratativas para conexão da usina rede elétrica, o importante é que dizer que o projeto Catanduba não pode, nem deve ser culpado, nem responsabilizado pelo atraso das obras que competem à ETN. Que é um dos motivos também que o doutor Tiago usa para condenar o projeto. Visto que a ANEL, no despacho número 3.101, de 2 de agosto de 2014, acatou a proposta apresentada por vários agentes de conexão, referente às centradas geradoras eólicas, participando da chamada pública número 001, de 2010, e das EOL Santa Maria, Santa Helena e Ventos de Santo Uriel. Nas sete entradas de linha em 178 KV, na subestação João Câmara 3, que deveria vigorar a partir da entrada em operação da subestação João Câmara 3, prevista para fim de outubro de 2014. Some a isto o fato de que esses acessantes, por motivos por vinhos conhecidos, não assinaram o contrário de conexão e transmissão com a ETN. E, segundo a ETN, bastaria um acessante assinar o CCT para iniciar as obras. Com relação à situação fundiária, diferente também do que afirma o relatório, houve-se avanços, talvez não informados, em relação a esse quesito. Uma vez que, em maio de 2017, a MF Renováveis, empresa contratada, se reuniu com a superintendência do INCRA local, para apresentar o traçado preliminar da linha de transmissão, tendo na ocasião o protocolo do ofício licitando ao INCRA, informar os terrenos no assentamento que seriam afetados pela passagem da linha de transmissão, além dos nomes das lideranças no assentamento, para serem contratados e serem os facilitadores com a negociação dos demais assentados. A MF não só bateu todos os terrenos do assentamento, que serão impactados pela passagem da linha de transmissão, como desviou a linha das áreas de preservação ambiental, situadas no interior do assentamento. Foi feito também contato com a empresa EDP Renováveis, que possui dois parques na região, que serão interceptados pela passagem da linha de transmissão, sendo um em operação, a eólica abaixo de feijão, e outro em construção, a eólica aventura. Tendo a MF se preocupada em fazer o traçado preliminar da linha, acompanhar o traçado da linha de transmissão já pré-existente, o que muito facilitará na obtenção da doença do IFAN, uma vez que as faixas de servidão e passagem, além de serem paralelas, são também adjacentes. Para completar o mapeamento das áreas interceptadas pela linha de transmissão do projeto Cantazuma, falta agora apenas contactar com o autor global, que também possui um parque eólico na região, e três proprietários de três imóveis particulares, situados próximos já do ponto de conexão, nas subjetações do João Câmara 3. Importante também ressaltar que já dispõe das poligonais dos imóveis no interior do parque eólico Baixo do Feijão, que é a 300 LDP. E que hoje, uma equipe de topografia e fundiário estariam se dirigindo ao assentamento do INGA para assinatura das autorizações que permitirão o livre acesso da equipe de topografia aos imóveis rurais no assentamento. Isto posto, podemos assegurar que em seis meses, ou sete, ou em julho de 2018, estaríamos com esse processo concluído. E, portanto, livre para poder partir para a etapa da implantação da linha. Com relação ao progresso do cronograma, que é mencionado também no relatório, o canteiro de obras, estamos providenciando a autorização especial para a instalação, que deve ser aprovada em janeiro, e, portanto, em fevereiro, teremos o canteiro de obras já instalado. A dobra civil, segundo a empresa 2A, que possui vasta experiência no assunto, diz fazer em quatro meses. Caso o noventante descida pela conta da turbina da Goldwind, que tem 3,2 megawatts de potência unitária, reduziríamos de 20 para 17 o número de fundações. Os aerogeradores, temos propostas, mas não podemos avançar com a negociação, visto que isso é uma escolha e decisão do novo empreendedor. Com relação à intermissão, que certamente é o caminho crítico, como foi colocado pela assessoria do diretor-geral e do diretor-relator, também sinto seguro em dizer que, pelo que já foi feito, temos total segurança de que, até julho, isso estará concluído. Bem, a crise que o país atravessou, não apenas atingiu o projeto Catanduba, mas também empresas do porte do setor de energia, por exemplo, a Renova Energia, coligada da CEMIG. E agora que o Brasil volta a oferecer uma aparente normalidade para os investidores estrangeiros, que aos poucos volta a se interessar em investir no Brasil, e que tornou possível assinarmos esse SPA com o grupo chinês, é que gostaríamos de contar com o apoio do Anel, no sentido de conceder esse prazo, não de 1º de janeiro, mas até 1º de maio, que certamente poderemos mostrar o movimento que a Anel deseja ver, de modo a não frustrar todo o esforço que a administração pública fez para contratar o projeto e as expectativas que a prefeitura da cidade tem em relação ao aumento da arrecadação, a comunidade com geração de postos de trabalho, o próprio proprietário do terreno que tem uma renda durante 20 anos, ou seja, são muitas expectativas, existem muitos benefícios que poderiam ser gerados com um montante de investimento da ordem de 240 milhões de reais. No município... O senhor poderia, por gentileza, concluir a sua... Estou concluindo. No município que possui apenas 6.920 habitantes e que carece desse tipo de benefício, como renda, emprego, conhecimento. Por isso, peço que levem em conta e que avaliem os benefícios que uma obra dessa magnitude oferece não só as pessoas, como a comunidade, o município e também que considere essa possibilidade de não cancelar, mas sobrestar o processo para não dar esse prazo adicional ao setembro de maio, que caso vocês não vejam um movimento que seria possível e factível nesse período, se volte a colocar em pauta e caçar de pleno direito. Obrigado. Procuradoria. Os itens 62, 63 e 64 tratam de termos de intimação lavrados pela SFG que propõem a aplicação de penalidade de revogação de autorização de empreendimentos de geração de energia em razão do descumprimento dos cronogramas fixados nos atos de outorga. Os atrasos estão devidamente comprovados pela fiscalização, sendo que, tal fato, ele é passível de enquadramento no artigo 11, inciso 1º da Resolução 63, competindo à diretoria avaliar a viabilidade do empreendimento para fim de aplicação da penalidade de revogação. A análise desenvolvida durante o processo de fiscalização está detalhada, fundamentada na exposição de motivos do termo de intimação de número 1074, onde são avaliados fatores relacionados à viabilidade da implantação do empreendimento no curto ou médio prazo, os quais motivaram o início do processo da proposta de revogação da outorga em especial. Os itens que são investigados são o progresso da execução do cronograma de implantação, o estágio do licenciamento ambiental, a estruturação financeira, capital próprio e condicional de financiamento, contratos de prestação de serviços de obras civis e fornecimento de equipamentos, contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, sistema de transmissão e tratativas para conexão da usina à rede elétrica e situação fundiária. Deprende-se dos autos que em sua manifestação a empresa não apresenta qualquer alteração na avaliação feita quanto à lavratura do termo de intimação. A saber, não existem aspectos suficientes capazes de justificar o atraso no cronograma, além dos atribuíveis ao próprio grupo investidor. Isto é, não existe qualquer ato do poder público, caso fortuito ou de força maior, que justifique o atraso observado e isentaria o grupo investidor do descumprimento do cronograma do cronograma estabelecido no ato de outorga. O cronograma estabelecido no ato de outorga encontra-se completamente comprometido, sendo impossível se atingir o marco de início da operação comercial em 1º de janeiro de 2018. Pela própria sustentação oral do representante da empresa, ele se encontra num estágio que deveria estar resolvido no pré-leilão. Ele ainda não conseguiu resolver a situação financeira, de equacionamento financeiro. Esse leilão é o leilão a menos 3 de 2013. Acho que o preço médio da licitação foi de R$ 124,00, R$ 125,00. Quase R$ 155,00 é o preço de hoje, bem acima da curva de preço que foi apontada na última licitação. Então, é um projeto que está comprometido e não tem a menor condição de ficar pronto em 1º de janeiro e certamente não fica pronto em 1º de maio. O novo cronograma proposto pela Agenda com provisão de operação comercial para dezembro de 2017 não se mostra factível faça as diversas incertezas ainda presentes ao projeto. Destacando-se a indefinição dos aerogeradores e o seu fabricante e a impossibilidade do início de mobilização tendo em vista a não emissão da licença de instalação de empreendimento e o fato da licença prévia estar vencida. Não houve contratação de fornecedor de aerogeradores e dos demais fornecedores de serviços e equipamentos do complexo eólico sendo apenas apresentada a proposta de EPC de 29 de janeiro de 2016. Passados mais de três anos da realização do leilão o agente não tem nem mesmo perspectivas para definição da estruturação do fornecimento dos equipamentos e serviços. A estruturação financeira seja associada a aposta de recursos próprios ou obtenção de linhas de financiamento por capital de terceiros necessária ao desenvolvimento do projeto não está definida. Com relação à conexão foi apresentada a minuta de CCT em junho de 2017 junto à extremostra da transmissora do Nordeste pendente da assinatura de modo que percebe-se que também não está equacionado esse aspecto do projeto. A usina encontra-se com licença prévia vencida e não foram apresentadas tratativas para emissão de nova licença nem tampouco licença de instalação que deveria ser emitida até 1º de fevereiro de 2016 mesmo passados mais de três anos da realização do leilão e tendo o ato de autóquio estabelecido como obrigação do início das obras o sistema de transmissão de trecho restrito até 1º de janeiro de 2017 visando o marco da operação comercial em 1º de janeiro de 2018 o agente até o presente momento não solucionou a situação fundiária da LT. Ela está totalmente inadimplente com os marcos do contrato. As informações supracitadas denotam ainda não haver mesmo para a estratégia da cessão dos direitos da companhia ou a entrada de novo sócio em encaminhamentos concretos e finais. Tal questão torna-se ainda mais grave pelo fato de o próprio agente ter indicado que o equacionamento da estruturação financeira e definição da cadeia de fornecimento de equipamentos e serviços depende dessas soluções ainda as incipientes. Em face dos fatos forçoso a concluir que resta comprometida a implantação dos empreendimentos e o suprimento da energia ao mercado regulado contrariando o planejamento energético e os contratos firmados no ACR expondo em grave medida o mercado de energia e a segurança operativa do sistema energético brasileiro e por conseguinte consumidor à sociedade. Nesse ponto apesar dele sustentar que o empreendimento dele seria importante para a segurança do sistema na verdade a existência de um empreendimento inviável compromete a segurança do sistema porque ele ocupa espaço de transmissão ele forma preço e ele impede que as distribuidoras façam contratos com agentes que de fato vão entregar energia. portanto, entende-se está caracterizada a hipótese estabelecida no artigo 11 da resolução normativa M.E.3 devendo ser revogada a outorga de autorização para exploração na central eólica Catanduba 1 concedida à empresa central eólica Catanduba 1 sem prejuízo da avaliação sobre a execução de garantia de fiel cumprimento aportada para a participação do leilão de energia que a usina foi vencedora e a eventual aplicação de outras penalidades previstas nos respectivos e de tal como por exemplo impedimento de participar de licitações da ANEL. do exposto considerando que com os processos 48.500.003755 2014 e 65 voto por aplicar a penalidade de revogação da autorização para exploração da E.O. Catanduba 1 otorgada central eólica Catanduba 1 S.A. por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia de número 285 pois está caracterizada a hipótese estabelecida no artigo 11 da resolução normativa M.E.3 de 2004 voto ainda por determinar a superintendência de concessão e autorização de geração SCG que tome as providências necessárias para avaliação sobre a execução da garantia de fiel cumprimento aportada para participação no leilão de energia que a usina foi vencedora e eventou a aplicação de outras penalidades previstas respectivas de tal eu voto em discussão em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria então decidiu por aplicar a penalidade de revogação da autorização para exploração da eólica Catanduba 1 otorgada central eólica Catanduba 1 S.A. por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia número 285 de junho de 2014 por estar caracterizada a hipótese estabelecida no artigo 11 da resolução normativa 63 de 2004 também decidiu a diretoria por determinar a SCG que tome as providências necessárias para avaliação sobre a execução da garantia de fiel cumprimento aportada pela participação no leilão de energia que a usina foi vencedora e eventual aplicação de outras penalidades previstas no respectivo edital do leilão próximo item